Cadê o beijo? Cadê o beijo? Dá tchau pra mamãe. Dá tchau. Beijo. Tchau. Mas aí é meu quarto aí. Seu quarto é pra lá, viu? Tchau. Tchau. Foi. Um, dois, três e... Fala beijo galera. Não, Tota. Beijo galera. Beijo galera. Com Deus. Com Deus. Tchau. Bora almoçar. Morrendo de fome. Inclusive hoje eu tomei o colágeno em jejum. Gostei. Boa aqui de almoço e já tome o lanche da tarde junto. Quer um café também? Um suco? É, arroz com pão, pirrola é esse. Arroz com drobeiro. Deu no churrasco. Deu no churrasco. Deu no churrasco. Deu no churrasco. Deu no churrasco, tem arroz e pão de alho, né? Mas eu nunca vi ninguém comer junto desse jeito, não. Uma garfada de arroz e um morir no pão. Eu tenho que ficar no churrasco. Agora a donzela quer vida privada. Eu, deixa eu falar. Eu apareço no meu Instagram, ou eu mostro você, ou eu mostro no Zé, ou eu mostro num vídeo que você postou no seu. Alguma coisa assim. E isso pode dar sorte. Aí coisa pessoal minha. Mentiroso. Sigilo. Mentiroso. O que que eu posto mais? Um grande mentiroso. Eu não posto mais você, não? Você posta mais eu, mas você posta você também. Não posso, mas aqui dentro da casa. É longe, você vive aqui? Você quer postar onde? Na praça? Serra Lima? Lá de Valadares? Agora coisa amorosa, sigila, amiga. Você tem que entender isso, porque se atrapalha meus trens. Que estranho? Inclusive o cara parou de me responder de novo. E eu acho que alguma coisa que é perco do seu. Por fazer nada, você é safada. Nós vamos pintar o cabelo do negão. Lembrando de comprar esse trem. Nos Estados Unidos, em Orlando. E é de barba. E é de barba. Qual a chance de dar certo? Zero. Mas pior que tá. Nossa, mas que cor é essa? Segura. Abre o cabelo, por favor. A gente acha que é pra misturar os dois. Se não for, foi. Ixi, será que é, negão? O Zé, que falou pra comprar, ele devia saber usar. Eu comprei pra mim. Não comprou pra você, não. Entrou pra lista, viu? Bora. Bora, negão, vem. Isso, tem que baixar a cabeça, sim. Galera, olha a cor que ficou. Não sei se essa cor é a cor. Ô, Bi. Bi. Nossa, pelo amor de Deus. Ô, Bi, você passou tudo. Tem que espalhar, vizinha. Bi, tem pouco. Você espalha? Eu tô espalhando, mas não está espalhando. Se você quiser, olha aqui. Ih, fica assim que o pessoal vê. Não tá espalhando. Joga, então, onde que é mais branco. Vou fazer isso. Meu Jesus. Não, tem muito aí ainda, amiga. É, não. Eu tô economizando, né? Se você tiver feito merda no meu cabelo. Eu não fiz, mas eu acho que é a tinta muito. Eu acho que é essa tinta. Não, é pra cabelo mesmo. Negão, negão. Bicho. Bicho, na mão de Deus.